Então tá bem, sozinho e mais ninguém No Fred eu sou um novo, segurança ok Com bonecos nada além, me informei também Que da meia noite às seis, eles circulam e vêm Assustador eu sei, mas eu não recusei E agora eu sou refém, de um medo que me tem Parece que eles me veem, nas câmeras não sei Com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem Sinto desespero, não era pra ter medo Pois eles são robôs e formas de brinquedo Olho pro relógio, em todo momento Se eu não chegar às seis, então prepare o meu entanto Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, dentro de um lugar assustador Cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No Fred talvez seja, minha última noite Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, dentro de um lugar assustador Cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No Fred talvez seja, minha última noite Viu, você tão bem sentiu, quando a porta se abriu Coração anil, pois você sabe o que viu Um brinquedo infantil, causando calafrio Passou no corredor, já era se não ouviu Ouviu, não faça nenhum pio Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio Na câmera surgiu, depois logo sumiu Eles tão me procurando e meu medo se atraiu Não é jogos mortais, mas eles vêm atrás Cuide o que faz, se bateria não há mais Vai ser tarde demais, aqui não existe paz Preso em cinco noites que não acabam mais Sinto seu medo perambulando a Fazbear Sou eu que faço as regras aqui Não adianta tentar Eu que domino esse game fazendo estratégia em cama Se vê meu rosto pela câmera logo que você fique pronto Não é metade, não corpo só, olha que passou uma noite só Vários seguranças e nenhum ficou Olhou na minha cara e paralisou Se olhar na minha cara, seu tempo acabou Se sentir que seu medo perambulando a Fazbear Eles não entendem nada que eu faça O último mistério por onde eu passo Sangue metal no mesmo espaço Até amigos que se deixam acordado A segurança é meu próximo ato De puro medo e terror São cinco noites Entro de um lugar assustador São cinco noites E eu não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja Minha última noite De puro medo e terror São cinco noites Centro de um lugar assustador São cinco noites E eu não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja Minha última noite Player Dolls Cinco noites no prédio Não sei se eu fico vivo hoje Talvez seja Minha última noite Eu não sei se eu fico vivo hoje Eu não sei se eu fico vivo hoje